Olá, saudações a todos. Bem, hoje nós vamos demonstrar toda a sequência, olha a luz ali, olha, todo o protocolo de exercícios que foi prescrito para o paciente que deu entrada hoje conosco, depois vocês têm toda a sequência de avaliação e tudo mais. Então, toda a sequência que foi prescrita para ele é um exercício domiciliar, tá? Então, o paciente com a capsulite adesiva do lado direito, uma fase de congelamento, com grande retração capsular, a gente vai dar um passo a passo para os exercícios. Inicialmente, vai fazer um calor local, uma bolsa de água quente, vai colocar sobre o ombro e outra por debaixo, na região da axila, vai deixar bem comprimida na região para aproximadamente 20 minutos, para o calor que seja confortável, tá bem? Termina o calor, vai começar com os exercícios pendulares. No caso dos exercícios que eu gosto, a gente vai fazer 20 vezes, tá? Então, uma perna à frente, toma um pouco mais do ombro, pode levar e voltar. Um, bem relaxado o ombro, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vinte vezes para frente e para trás, vinte vezes para dentro e para fora. Três, quatro, cinco, cinco, seis, sete. Esse exercício não é para ganhar movimento, é para relaxar, comecei preparando e aquecendo ele. Então, vinte, depois sentido anti-horário, movimento disponível que eu tenho na articulação plenumeral. Braço bem relaxado. Vinte, sentido anti-horário e vinte no sentido horário. Ok? Então, primeiro exercício, a gente usou o calor, aqueceu a articulação e depois a gente entrou com o pendular. Ótimo. Então, nós vamos para os exercícios com o bastão. Vai colocar o bastão e vai abrir aquele lateral. Esse aqui a gente vai fazer três vezes de vinte. Levantando sempre em diagonal, colo o bastão no corpo, levanta um. Um, se você quiser, um, dois, quatro, três, três, quatro, dois, vinte movimentos. Completou os vinte, vai parar e vai descansar. Vai soltar, aqueceu a alheia aqui, então partir para a próxima. Tudo bem? Três, dois. Outro exercício. Subir o braço com a faixa. Então, os repelos simples, para o senhor poder guardar. Cadê a faixa? Cadê a faixa? Em casa, então, vai improvisar. Faz de frente para cá. Você vai fazer a primeira coisa, enrolar na mão a outra mão. Essa aqui vai pegar lá em cima. E aí, assim, volta. Tudo bem? Aí vai puxar o máximo para a faixa. E volta. Também. Vai realizar, então, o movimento vinte vezes. Completou vinte vezes. Vai baixar. Vai descansar. E reaplicar a técnica por três vezes, sempre respeitando o limite máximo. Tudo bem? Muito bem. Depois, nós vamos para o exercício da formiguinha na parede lá. Vem por esse outro lado aqui. Você vai conseguir pegar lá. Mais colado aqui. A outra mão debaixo do cotovelo, lembra? E eu quero, não é só tocar na parede. O senhor vai andar, como se fosse o dedo, puxando mesmo para subir. E isso, ó. E essa mão, ajuda. O máximo que o senhor conseguir. Apoia toda a mão. Desce. Correndo. Um. Dez vezes. Sobe o máximo que o senhor conseguir. O máximo, o máximo, o máximo. Apoia a mão. Desce. Dois. Vai fazer dez vezes. Vai descansar e repetir três de dez. Tudo bem esse exercício? Tudo bem. Muito bem. Depois a gente viu um outro exercício. Vem aqui por trás. De puxar nas costas a faixa. Nas costas. Fica de costas. Esse aqui vai ficar fácil. Coloca a palma da mão aqui, ó. Ok? Pegou as duas pontas. Segurou. Passou para a mão. Direito. Passa para a mão aqui. Passa para a mão aqui. Vira de costas. Entrega para a outra mão aqui atrás. Isso. Relata para a mão aqui. Vai segurar aqui. Deixa eu ajudar. Deixa eu segurar sempre para cá. Deixa eu segurar lá em cima. É difícil, tá? Aí vai puxar. Puxa lá pela mão. Aqui eu vou tentar ajudar um pouquinho, porque está com um pouquinho dificuldade de alimentação muito grande, tá? Estica esse cotovelo. Estica o cotovelo. Só isso. Um. Deixa relaxado esse braço, tá? Esse não pode fazer força. Tudo bem. Sem curvar o trono. Não vai. Só o braço. Esse cotovelo pode dobrar, tá? Vai fazer para mim 20 vezes. 3 de 20. A gente vai segurar aqui. Ok? Pode segurar esse aqui. A gente ficou voltando no exercício. A gente tem que trabalhar a rotação lateral. Pode delitar aqui de baixo para cima. Então, o exercício para a rotação lateral. Isso. Dobrou os joelhos do senhor. Segurou aqui. Palma da mão. Abriu um pouquinho mais a mão aqui. Aí. Diagonal ascendente. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E aí vai trabalhar, então, 20 vezes. Vai descansar. E repetir, então, por três vezes de 20 o exercício. Tranquilo esse? Tranquilo. Só que o senhor tem que ser mais sutil. O exercício está muito pancado, tá? Um. Dois. Tem que ter sutilidade. Só isso. Tudo bem? Tudo bem. Vamos ficar em pé terminando tudo que foi feito. Vai fazer o quê? Vai fazer o gelo. Aí o senhor vai pegar. Do mesmo jeito, uma outra bolsa lá de gelo. Vai colocar por cima do ombro, na região. E vai deixar ali por 30 minutos, agora. E aí vai terminar a sequência. Esse exercício, o senhor vai fazer de duas a três vezes por dia. Vamos começar com duas. Depois a gente vai passar para três vezes por dia. Tudo bem? Então, está todo o protocolo de exercício. Filma mais uma vez, então. Por favor. O protocolo passo a passo. Então, calor inicial para aquecer pré-exercício por 20 minutos. Tanto superior de ombro como axilar. Os pendulares como aquecimento. Não precisa exagerar. 20 vezes cada. Abertura do braço com o bastão. Subir o braço com a faixa. A formiguinha na parede, ajudando com a outra mão. Puxar a faixa nas costas. Rodar o braço de lado com o bastão. E por fim, o gelo. Tudo bem? Então, eu deixo aqui registrado o protocolo do paciente de tratamento para casa. Lembra, esse protocolo foi prescrito por favor das necessidades do senhor Gilberto. Isso não é uma receita pronta para quem tem problema de capsulite. E sim, em específico, para as condições e a fase da capsulite que ele se empurra. Outras pessoas fazendo esse tipo de exercício podem ainda piorar e agravar os sintomas do homem. Então, muito cuidado. Ao persistirem sintomas, o profissional fisioterapeuta deve ser consultado. Um grande abraço a todos. Não deixem de se inscrever no nosso canal. Deixem seus comentários, sugestões. E até a próxima.